Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todos nós, por todo mundo. Pedindo que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Pedindo a Jesus a nossa saúde. Pedindo que Jesus leve esse Covid pra longe da gente, Jesus. Ele tá invadindo um bocado de canto, Jesus. Só vós é que tem esse poder. Só vós é que pode fazer isso por todos nós, Jesus. Faz isso, Senhor. Tá levando tanta gente, tanto irmão nosso, Jesus. Que se descuidaram. Cura todos nós, Jesus. Só vós pode fazer isso. Também continua aqui. E eu lhe peço agora, Jesus. O dono José de Saraiva, que esteve Covid, e tá se recuperando no hospital em Natal. O nosso Cabo Aluísio, ali em Areia Branca, precisamos muito do Senhor, Jesus. O nosso Sargento Alixão, de lá em Natal, também está precisando muito do Senhor, Jesus. E o Cabo Rego, lá em Doutor Severiano, tá com Covid, mas tá se recuperando. Mas precisa da sua mão, todos eles, Jesus. Precisa da sua mão pra se curar, Jesus. Só vós é que pode fazer isso, Jesus. Só vós. Mas agora também eu quero lhe agradecer, Jesus. Quero ou não? Queremos lhe agradecer. Todos nós. Você que tá aí. Acordou agora há pouco? Já agradeceu a Jesus? Por esse lindo dia que ele deu a dama a todos nós? Se não agradeceu, agradeça. Não devemos ser ingratos. Jesus faz isso pra todos nós, com tanto gosto, naquele coração grande dele. E nós somos ingratos. Pouquíssimo de nós, pouquíssimo, agradecemos a ele. Por esse dia, por esse alimento que temos todo dia. Muitos nós de barriga cheia. Muitos de nós destruindo alimento. Eu não gosto disso, não. Todo dia frango. Não aguento mais, não. Pode trocar. E na sua porta, ali na calçada, tem uma pessoa. Se você desse um pão, era o alimento dele. Aí muitos aí. Ô mamãe. Todo dia carne de gado, é? Muda, bota outra coisa aí. Eu tô abusado de comer isso. Eu ia dar abuso. Tem muitos que dizem isso. Jesus escuta ficar triste. Aí do outro lado da rua, tem um lá sentado no chão. Que queria, pelo menos, um copo d'água. E você não dá. Tá com a boca da sua carne. Diga, dê a sua carne a ele. Muitos de nós somos assim. Precisamos cuidar. Precisamos ter um coração bom. Por que é que muitos de nós só procuramos a porta larga. Por quê? Me respondam vocês. Depois vão pensar aí. Por que é que a maioria de nós só procuramos a porta larga? Porque o caminho é mais assim. É uma cerâmica lisa. Quando não for cerâmica, é uma pista bem novinha. Aí tem um pecado. O pecado é bom. O pecado é uma maravilha. Agora, o que permanecer nele é a desgraça de muita gente. Então, gente, vamos meditar. Vamos pensar no que Jesus pede a nós. Vamos sermos humildes. Vamos amar nosso irmão. Vamos perdoar nosso irmão. É uma besteira que eu digo todo dia. Mas dessa besteira que eu digo todo dia aqui. Essa ladainha. Amar seu irmão. Perdoar seu irmão. Ser humilde com seu irmão. Essa besteira. Se você fizer, Jesus se agrada. Com certeza. E nós fazendo isso. Vamos esquecendo da porta larga. Vamos aqui para a portinha estreita. Lugar cheio de espinho, cheio de pedra. Mas vamos por aqui. Que vamos encontrar Jesus. No lago, não. Então, vamos fazer isso. Vamos pensar no nosso irmão. Vamos perdoar o nosso irmão. Vamos sermos humildes. Vamos amar o nosso irmão. Aí você diz assim. Mas Claudino, você não sabe o que o meu cunhado fez comigo. Jesus não quer saber disso. Do que ele fez com você ou deixou de fazer. Jesus quer que você perdoe ele. Mas eu perdoar ele por quê? Porque o grande beneficiado é você. Na hora que você vai perdoar quem lhe fez uma raiva, uma contrariedade, uma injúria, qualquer coisa que fez com você. Na hora que você vai perdoar ele, o grão de beneficiado é você. Não é ele não. É você. Então, pense nisso. E vamos amar, vamos perdoar, vamos ser humildes com todos os nossos irmãos. Que isso aí agrada a Jesus. E nosso dever é agradar a Jesus. Que agradando ele, agrada também a Deus, o nosso pai. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva sempre. Não diga nada a ninguém, não. E lembre-se, Jesus é bom, é misericordioso e é justo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.